A gente se encontrou na hora errada Você toda linda, fica difícil de te evitar Mas eu sei que nada do que eu te disser vai te afastar Tu tem cara de ser minha futura ex Do tipo que se orgulha de tudo que fez Entra na minha vida e bagunça tudo igual seu quadro Depois volta e me pede desculpa e quer tapar no rabo Mas tu tem cara de ser minha futura ex Do tipo que se orgulha de tudo que fez Quis sentir prazer em confundir todos os meus sentidos Mas na real é você mesma que tá se iludindo A gente se encontrou na hora errada Você toda linda, fica difícil de te evitar Mas eu sei que nada do que eu te disser vai te afastar Tu tem cara de ser minha futura ex Do tipo que se orgulha de tudo que fez Entra na minha vida e bagunça tudo igual seu quadro Depois volta e me pede desculpa e quer tapar no rabo Mas tu tem cara de ser minha futura ex Do tipo que se orgulha de tudo que fez Quis sentir prazer em confundir todos os meus sentidos Mas na real é você mesma que tá se iludindo A gente se iludindo A gente se encontrou na hora errada Você toda linda, fica difícil de te evitar Mas eu sei que nada do que eu te disser vai te afastar Tu tem cara de ser minha futura ex Do tipo que se orgulha de tudo que fez Entra na minha vida e bagunça tudo igual seu quadro Depois volta e me pede desculpa e quer tapar no rabo Mas tu tem cara de ser minha futura ex Do tipo que se orgulha de tudo que fez Quis sentir prazer em confundir todos os meus sentidos Mas na real é você mesma que tá se iludindo Se iludindo Se iludindo